Governança da internet é você pensar como a internet deve ser construída. Quais são os parâmetros para o desenvolvimento da internet? A gente quer uma internet aberta, inclusiva. Como a gente pode fazer isso se poucas pessoas definem o rumo da internet? Um país específico ou somente governos? Para que a internet não seja autoritária e seja efetivamente inclusiva, a gente defende então esse modelo inclusivo de governança, de participação, incluindo diferentes setores para definição de normas e parâmetros. E essa sempre foi uma pauta de como a gente, primeiro, garante que essas pessoas possam estar conectadas e ter acesso a um direito humano, o acesso à internet, e a forma como, sobretudo os projetos de interesse público, eles possam, de fato, ser acessíveis a essas comunidades. Não apenas o que vem de fora, como um grande processo de colonialismo, e que a gente possa fomentar um processo do que a gente diz, de instrumentalizar as pessoas num processo de inclusão, que elas possam também alimentar essa nuvem com a sua cultura, com a sua realidade, com os seus interesses. O que a gente quer é um multissetorialismo efetivo, em que as diferentes partes sejam ouvidas, não somente por serem ouvidas, mas que seja internalizado nos resultados das discussões, das deliberações, essas contribuições. Então, por esse motivo, a inclusividade e efetividade da governança democrática dentro da governança da internet deve vir também aliado com uma transferência dessa participação e de que parte dos resultados tiveram contribuição dos diferentes setores. É uma maneira que a nossa comunidade e o movimento sejam envolvidos nisso, porque estamos fazendo certeza de que todos possam estar lá para participar e contribuir, e para apoiar o que é interessante para nós, para que mais interesses públicos possam surgir, e possam atribuir e sobreviver nesse espaço, onde vemos todos os poderes mais concentrados de plataformas comerciales e privadas. Um desafio do multissetorialismo é o desbalanço de poder. Então, no multissetorialismo, a gente lida com diferentes países, com diferentes forças econômicas, e a gente precisa atentar, por exemplo, a maioria global, o sul-global e suas especificidades, e também o desbalanço entre diferentes setores. Então, especialmente setor privado versus sociedade civil, governos versus sociedade civil, existe um desbalanço de poder. Então, para isso, a gente precisa criar mecanismos de financiamento, de participação da sociedade civil, de capacitação para atuação nesses espaços e aumento da legitimidade. E que a gente tenha ali, sobretudo como sociedade civil, o mesmo direito de fala, e que a gente possa trazer pautas importantes de nós, que somos os maiores afetados. O Brasil tem um papel muito central, e é muito importante que um país do sul-global esteja criando uma posição de liderança nisso. E o Brasil, por esse ponto de vista do sul-global, traz discussões emergentes no cenário nacional para o cenário internacional. Se analisarmos o que aconteceu no mundo no mundo, a sociedade civil tem sido paramount. É o que está falando mais, é o que está trazendo mais insights, mais contribuições, porque nós sentimos que isso é importante para nós. É importante, especialmente para a sociedade civil do sul, ou para a maior parte do mundo, é importante para nós, porque nós já temos uma voz. O que nós precisamos é pessoas que valorar nossa voz, e aqui é o que está acontecendo agora, o Mundial, que ajuda a destacar o quanto importante é a contribuição de todos os sectores em uma discussão, porque ninguém tem a solução de sua própria. A solução vem de todos os que estão se juntando, discutindo e discutindo, e discutindo diferentes perspectivas. A solução vem de todos os que estão se juntando,